Nós estamos aqui na região central de Anápolis, próxima à Avenida Brasil e também com a Avenida Barão do Rio Branco. Vamos ver como está a situação aqui agora. Essa área aqui foi toda alagada, está puro barro. A rua Barão do Rio Branco, inclusive, ela está interditada. Ao fundo a gente vê os bombeiros montando o QG. Por que, Marcelo? Duas pessoas morreram quando o carro foi engolido pela água, né? Arrastado pelas galerias do Córrego das Antas, na região central de Anápolis. Duas mulheres morreram e o motorista, o homem, ainda continua desaparecido. Por isso, os bombeiros devem continuar as buscas agora pela manhã. Eles vão iniciar as buscas agora pela manhã e nós estamos próximos, Marcelo, ao local em que o carro ficou. Ao meu lado está o Tenente Licurgo, que vai dar mais detalhes dessas buscas, Tenente. Bom dia para o senhor. Como vai ser essas buscas? Bom dia. Nós vamos intensificar as buscas aqui nessa região central de Anápolis. É a partir da rua Amazilio Lino, onde o carro rodou. E vamos percorrer essas galerias. As galerias passam por debaixo do fórum, passam por debaixo do centro administrativo de Anápolis. São galerias muito grandes. Ontem já foi feita uma inspeção dessas galerias. Tem muito entulho represado. Então, vai ser feito um trabalho coordenado junto com a Defesa Civil do município, onde a gente vai empenhar bombeiros militares fazendo as buscas por dentro das galerias. Via terrestre por fora do córrego das Antas. E vamos descendo essas galerias até identificar a localização desse corpo. Ontem mesmo, nós acessamos o veículo que está aqui abaixo, preso em uma das galerias. Fizemos o acesso a esse veículo, uma inspeção no veículo, e a vítima não se encontrava presa no veículo. Então, essa vítima pode estar em qualquer ponto da Avenida Amazinho de Lino para baixo, onde nós vamos intensificar nossas buscas terrestres, vamos acionar os cães de farejadores, drones. Vamos estar empenhando todo o nosso efetivo para estar intensificando junto à Defesa Civil do município, com a Secretaria de Obras, para estar retirando esses endulhos e fazendo uma vaderedura bem completa. Por isso, da montagem do sistema de comando de incidentes, para a gente estar gerenciando, coordenando e controlando todas essas ações. Ontem, no momento do atendimento ao ocorrente, os bombeiros conseguiram socorrer a pessoa que estava no veículo, também uma pessoa está com vida, né? É, uma pessoa que só conseguiu ser retirada do veículo com vida, foi levada ao hospital, só que no hospital mesmo ela já esteve alta e já está em casa, está bem. Bombeiros devem continuar então, Marcelo, as buscas agora pela manhã vão fazer uma varredura pelo Córrego das Andas aqui, desde a Avenida Masílio Lino, em direção ao Córrego das Andas, que fica bem próximo à rodoviária de Anápolis. Então, todo local em que tem essa galeria, que o Córrego aqui é canalizado, vai acontecer essas buscas que vão iniciar daqui a pouco, Marcelo. Ô, Leonardo, a gente está acompanhando aí imagens de um buraco, né? Então, esse buraco foi feito para que os bombeiros tivessem acesso ao veículo que está bem abaixo aí desse ponto que vocês estão, certo? O carro está preso aí, depois de ter sido arrastado pela enxurrada. As duas mulheres encontradas mortas estavam dentro do veículo também? Estavam sim, Marcelo. As duas mulheres estavam no veículo, mas de acordo com os bombeiros, o corpo dessas mulheres foi encontrado do lado de fora, bem próximo à galeria. Esse buraco se abriu devido à força da água. Ontem, em uma hora, choveu cerca de 60 milímetros, de acordo com a Defesa Civil de Anápolis. É muita água. Portanto, o carro está lá embaixo. Para fazer essa retirada, vai ter que abrir todo esse concreto aqui e içar o carro com guincho. Esse trabalho, então, deve continuar durante todo o dia de hoje. Um trabalho muito difícil aí para os homens do Corpo de Bombeiros, que primeiro tem que localizar, né? O motorista desse carro está desaparecido ainda. Os trabalhos que vão continuar, que serão reiniciados agora pela manhã, depois de muita busca que foi feita ontem, até o anoitecer. A pergunta que eu te faço agora, Leonardo, outros pontos da cidade de Anápolis também tiveram danos aí por conta da chuva? A prefeitura já se posicionou? Sim, Marcelo. Para você ter uma noção, várias árvores caíram aqui na cidade de Anápolis, em Túlio. Muita água entrou em algumas casas e teve estragos por toda a cidade. Inclusive, ontem, o prefeito estava acompanhando ontem à noite o trabalho. Inclusive, nesse momento, está chegando mais uma viatura dos bombeiros para ajudar nas buscas. Aqui nessa região, toda essa área central está sendo monitorada e tem estragos por toda a cidade.